Na verdade, não fiz a lista de exercícios assim, toda, toda, não. Começava a fazer, aí comecei a fazer, fazer ela toda, 150, na verdade, não. Mas fiz alguma coisa. Aí, talvez, a minha frustração, e o nome é frustração mesmo, 500 e poucos pontos só. Mas olha só, olha pelo lado bom, né, cara? Se você, sem fazer a lista de exercícios, sendo de infra, conseguiu tirar quase 600, ou seja, acima de 500, você está num caminho em franca ascensão, né? Agora, para o segundo simulado, eu garanto para você, se você fizer as listas com critério ali, as duas listas, estudando cada questão, indo no PDF, você não vai ter nenhum susto no simulado, entendeu? Porque, basicamente, as questões são todas naquela linha ali. Não tem muito o que fugir, entendeu? Ela muda um pouquinho, assim, a escrita dela muda um pouco o sentido no final. Mas o negócio é assim, eu sou horrível de inglês, né? Fez o curso de inglês técnico, fui enganado, que não existe esse negócio de inglês técnico. Você sabe inglês, você sabe inglês. É verdade. Eu tenho essa mesma impressão de enganação na minha vida. Todinha me disseram isso, inglês técnico e tal. Eu tenho essa mesma ideia. Aí, assim, o negócio é porque tem que parar para interpretar, né? A gente que não é da área, a gente tem que parar um pouco, pensar um pouco e interpretar, né? É verdade. Mas que bom que vocês fizeram. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, antes de eu passar aqui a palavra para o professor Humberto, que está aqui nos visitando hoje. Eu passei lá no grupo também, esse link, que é um... Eu queria que vocês preenchessem, todos que fizeram o simulado, preencham para mim. A cada simulado, eu vou pedir para vocês preencherem a nota só para eu fazer um acompanhamento. A coordenação faz esse acompanhamento centralizado, né? Mas eu gosto de fazer o acompanhamento na turma para poder a gente... Para eu poder ir vendo, né? E tentar promover alguma ação diferenciada na turma em função dos resultados. Então, quando vocês puderem e se sentirem à vontade, obviamente, preencham aí esse informe para mim, beleza? Botei aí no chat e também está lá no grupo do Telegram. Tá bom? Cláudio, Rubio Wilson, tudo bom? Fala, Rubio. Joia. Meu querido, se você e os outros coordenadores aí tiverem disponível um siglário do 5G, por mais que eu seja de Telecom, já ajuda bastante. Às vezes a gente esquece um pouco as siglas. E a segunda coisa que eu ia perguntar é se em outra aula, em algum outro momento, ou então alguém gravar um vídeo, se tem como mostrar onde a gente faz o MOC lá no site da aula. Eu fiquei um pouco perdido. Não consegui achar. Faz assim, Roberto, olha só, na primeira aula, né, se você... O negócio é que às vezes a aula fica muito grande, né, uma hora e pouco, é difícil de encontrar. Mas na primeira aula eu mostrei isso, né, abri o MOC e tal, abri o nosso Classroom. Mas eu faço isso hoje, tá? Agora, antes da gente começar a resolver as questões, eu já faço isso hoje para você, você já acessa online comigo aí e já resolvemos isso, tá? Porque essa informação está lá no nosso Classroom. Talvez você não tenha conseguido encontrar. Eu te mostro onde é que está o link para o MOC e aí a gente já resolve isso de uma vez. Embora a gente já tenha mostrado isso tanto na aula de sábado, né, aquela aula extra, quanto também na primeira aula, acho que na aula inaugural nossa, eu tinha mostrado isso para vocês. Mas isso a gente resolve fácil. e a questão do siglário também tem no Classroom, tá? Que é lá no final, a gente chama de material extra, aí eu coloquei, inclusive, quem me disponibilizou esse siglário foi o colega nosso, instrutor também, que é o Maílson. Ele disponibilizou isso, ele construiu e aí eu aproveitei nas minhas turmas, né, inclusive na de vocês aqui. Então também já tem lá, só não sei se tem todas, mas tem muita, boa parte das siglas tem lá também. Tá bom? Eu acompanhei as aulas, eu vi o senhor mostrando aí como entrar, como fazer o cadastro lá no site da Huawei, como utilizar, saber se está na universidade, mas realmente eu não via entrando especificamente como fazer o MOOC. E o siglário não tem na turma não, tá? Eu já olhei aqui, eu tenho todos os materiais da turma, se tem, está em um lugar que eu não estou conseguindo achar. Pronto, então hoje a gente já resolve tudo isso, eu já te mostro. já te mostro onde é que está e também a gente já acessa o MOOC juntos, porque eu mostrei, eu mostrei, mas eu lembro também que mostrei, eu dei uma ênfase maior lá naquele cadastro e tal, mas também mostrei, na mesma aula, eu mostrei lá o acesso ao MOOC. Mas a gente, a gente mostra novamente isso agora, em tempo real, aí fica mais tranquilo. Beleza? resolvemos tudo de uma vez agora. Bom, eu vou, já são oito, oito já, seis e seis, né? Eu vou passar a palavra aqui para o professor Humberto, que ele veio aqui para fazer uns esclarecimentos a respeito das datas dos simulados e tal, e outras coisas que ele precisar avisar para a gente aqui. Humberto, fica à vontade. Beleza, pessoal. Boa noite aí para vocês, todos chegaram depois. Agradeço aí, professor Cláudio, a ver esse espaço, né? Para a gente realmente fazer um esclarecimento. Eu queria começar aí pedindo desculpas, desculpas para vocês, alunos, para o professor Cláudio, como instrutor, né? Houve um equívoco no lançamento das datas do simulado. Eu mesmo tive com vocês aqui há umas semanas atrás, né? Coloquei algumas datas para vocês, depois a gente precisou organizar essas datas, e, enfim, eu volto aqui hoje com o cronograma em definitivo, pessoal. E aí o que acontece? Para vocês entenderem o porquê dessas mudanças, né? Nós temos aí algumas datas de finalização. Esse projeto é um projeto em parceria, né? Da Huawei com a UFT. Então, a gente tem aí um início e um fim. E aí, quando a gente dá coordenação, né? Foi montar o cronograma, a gente não se atentou a alguns prazos que seriam importantes aí para a questão dos simulados, para a gente ter tempo hábil, porque quando vocês fazem o simulado, a gente analisa as notas, as notas que têm uma pontuação acima de 600, o aluno automaticamente, ele é indicado para receber aquele voucher gratuito, então, a gente tem que tabular esses dados, a gente tem que passar essa informação para a Huawei, para a Huawei então marcar a prova de certificação de vocês. Então, do jeito que estava, a gente teria problemas com a transmissão dessa informação. Então, a gente precisou aí fazer essa adaptação. Então, de forma oficial, como é que vai funcionar? Vocês já fizeram o simulado 1, né? E você, agora a gente tem o simulado 2, que ele vai ser aberto na semana que vem, na sexta-feira, no dia 16, e vai ficar até o dia 18, então até domingo, da mesma forma, certo? Então, aí facilita para o pessoal que trabalha, é a realidade da maioria de vocês, ter aí o final de semana para desenvolver o simulado, da mesma forma como foi o simulado 1. E o simulado 3, vai ser do dia 23 do 4, até o dia 25 do 4. Então, no final de semana seguinte. Com isso, nós aqui da coordenação temos um tempo hábil para transmitir, para tabular as notas, separar os nomes, nós vamos confirmar com vocês o ID certinho, o e-mail, para não ter erro. A gente teve uma experiência aí, depois o professor Cláudio quiser comentar com vocês, a gente teve exemplos aí de pessoas boas que por um vacilo com uma letra no e-mail, perdeu a prova de certificação. Então, a gente, depois que tiver a nota, tiver a relação de alunos, nós vamos passar de novo para confirmar o ID que vocês estão cadastrados no portal da Huawei, o e-mail de vocês. Então, isso tudo certo, isso aí, pela experiência que a gente teve das outras turmas, isso leva tempo. Então, para a gente não impactar a prova de certificação de vocês, para a gente não impactar o final do projeto que se encerra no próximo mês, a gente fez mais uma vez esse ajuste. E é por isso que eu estou vindo aqui falar para vocês, pedir desculpas pelo equipe, para vocês, e para o professor Cláudio e para os outros instrutores também que já repassaram para as turmas essas duas datas e aí, uma terceira vez a gente vem com uma data nova, ok? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, estou à disposição. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma coisa aí para perguntar para o professor Humberto em termos administrativos aí da coordenação, operação e tal, a hora é essa. É isso aí. Se alguém para o Raimundo. Pessoal, obrigado pela atenção aí. No caso de quem for evoluir para poder fazer a prova da Humberto, ela estaria prevista para quando? Já tem essa definição? Obrigado. Essa é uma pergunta muito boa e que a gente sempre tenta ter uma previsão, mas as previsões aí têm furado nos últimos dias, porque aparentemente eles estão com um problema lá no portal de certificação deles. Então, a turma 2 ainda não teve a prova marcada por conta desse probleminha lá, mas a princípio eles devem fazer a prova deles agora em meados do dia 20, dia 25, por aí assim, mas não tem nada confirmado ainda, certo? Possivelmente vocês farão a prova de vocês daqui a um mês, mais ou menos, certo? Mas é previsão. A gente está lutando lá, a gente está sempre em contato com o Shen para tentar ter essas datas aí de forma mais precisa, porque claro, a gente entende que vocês precisam se programar, de repente cai num dia que você não pode, que você tem um compromisso, mas a gente está, isso aí não depende muito da coordenação, depende da disponibilidade da Huawei. Obrigado, só mais um ponto. não sei se você já tem alguma informação do programa que foi lançado hoje pelo pelo Senai e com a Huawei, e inclusive parece que vocês aí tocantistas estão envolvidos. Boa noite, senhores, boa noite, professor. Boa noite. Professor Claudio, na escuta. Opa, boa noite, Kelvin, tranquilo? Boa noite. Sobre Raimundo, você pode repetir? Posso sim. Hoje foi lançado pelo Senai uma capacitação com a Huawei e quem também está envolvido é vocês de Tocantins, não sei se vocês já estão assente disso. Foi lançado hoje pela manhã. Vocês têm alguma informação já que já possam colocar para a gente? Obrigado. Certo, eu não estou participando desse envolvimento, não sei se o professor Claudio está envolvido, mas eu não estou envolvido, então eu não saberia te responder. Raimundo, essa questão aí, se você estiver falando do programa do governo federal, profissões para o futuro, a profissão do futuro é o futuro das profissões, enfim, é o nome do programa do governo federal que tem parceria inclusive com várias instituições incluindo aí o Senai, o Senac, o CMA-S, de uma forma geral. Foi lançado hoje, a gente teve um spoiler dele nessa semana, acho que foi na quarta-feira, uma reunião com, enfim, uma visita, que os parceiros, a Huawei fez com os parceiros e também depois convidou para ter uma entrevista lá com o ministro. A gente teve um spoiler com o ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marcos Pontes, acho que é esse o nome dele, e aí o pessoal lá, junto com o pessoal da Softex, lançou, falou para a gente que apresentou o projeto e falou que seria lançado realmente e ia ser feito o lançamento nacional essa semana. Então, sim, a gente está sabendo que vai acontecer. Aqui no Tocantins a gente tem duas ICTs da Huawei mais duas ICTs da Cisco, só que a Cisco não é parceira desse projeto, por enquanto, das empresas parceiras que nós temos aqui no Tocantins, só tem a Huawei. e a gente está elaborando, vão sair capacitações em cima desse programa, mas ainda está em fase embrionária ali em termos de montagem de projetos e tudo mais, entendeu? Mas por esses dias deve surgir novidade. Raimundo, sobre essa parceria com o Senai, essa é um curso de duração de oito horas, um curso que inicia, vai iniciar recentemente as instituições da B hoje, inclusive vai ter outras turmas também, eles estão vendo aí a de IA, trazer IA. Exatamente, inclusive a certificação HCI-IA é o próximo projeto da ICT aqui do Tocantins, inclusive deve sair em junho, junho, julho, deve estar saindo, não vai sair agora porque está em fase de preparação, mas é um curso desse tipo que vocês estão fazendo aqui, só que é um curso preparatório para outra certificação da carreira de certificação Huawei, que é a certificação HCI-IA em inteligência artificial. E HCI-P, professor, HCI-P, homem. Tenha paciência, rapaz, não é assim que o negócio funciona não, a gente está trabalhando, tenha paciência, né, os projetos têm que ser feitos, os projetos têm que ser feitos com tranquilidade, senão a gente não tem, acaba não tendo capilaridade, então a gente vai, fica tranquilo, porque como são duas ICTs aqui, como eu disse para vocês, uma ICT está cuidando de um determinado nicho, uma determinada carreira ali, HCI-IA, e a outra ICT do Tocantins está pensando no HCI-P, nas várias áreas que a gente já tem, RS, 5G, IA, Cloud, IoT, então, me preocupa que a gente está trabalhando, agora, só fica de olho no LinkedIn, no LinkedIn dos instrutores, do Humberto, meu, do Douglas, da Suraubaniza, da Priscila, enfim, da galera toda, porque a gente divulga lá, da FAPTO, da Fundação de Aparo do Tocantins e tal, fica de olho, porque quando sair, a gente divulga lá, beleza? Estamos ansiosos pelo RS, viu? Ansiosos. Fica tranquilo, que a gente está trabalhando nisso aí, estamos trabalhando nisso. Senhores, e aí, mais alguma pergunta aí para o Humberto, para a gente deliberar o professor, que certamente tem aula, tem aula daqui a pouco, né, professor? Tem aula daqui a pouco. Só agradecer, muito obrigado, Humberto. Beleza, pessoal, obrigado aí, valeu, professor Cláudio. Valeu, vamos aí à disposição, qualquer coisa, pessoal, peguem meu contato, professor Cláudio, meu e-mail, meu WhatsApp, se precisarem de mim, estão à disposição, tá bom? Obrigado, Fala para vocês, até mais. Valeu, Humberto, brigadão. Valeu, Alas. Galera, então, vamos lá, né, vamos começar aqui, vou, antes de mostrar lá as questões, né, vou compartilhar aqui a minha tela, a tela da, como é que se diz, meu Deus do céu, da, da sala de aula, né, deixa eu compartilhar aqui. Prontinho. Bom, vocês estão vendo aí a minha sala de aula, né, a nossa sala, cadê, na verdade, o meu Google sala de aula é esse aí, mas é esse aqui, tá? Estão vendo aí, é, e onde é que tem as coisas? Então, começar pelo, pelo Robilto, né, o Robilto perguntou sobre a, as questões do, do MOC, né, então, deixa eu procurar aqui, como aplicar, tal, 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 exame MOC, tá vendo, dentro de bulletin board, só confirma se você tá vendo, MOC, exam, Huawei, então, você clica aqui, aqui tem o link. Tranquilo, Robilto? Tá na escuta? Roberto? Não, beleza, eu vi, aí tem o link, aí você entra, aí você entra no site da Huawei, aí quando você entra lá, aí, lá dentro, você, você acessa onde lá, entendeu? Não, não, mas, mas é isso que eu tô te falando, esse link aqui, na hora que ele vai te pedir um login, na hora que você logar, você já cai pra fazer o exame, esse link é direto. Eu caio, quando eu entro, quando eu entro na, quando eu entro na, porque esse aí, é, quando eu entro lá, cai pra mim colocar usuário e senha, eu coloco, aí quando eu coloco, eu caio na página principal, aonde, aonde aparece meu login lá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela toda aqui, pra gente poder, compartilhar a minha tela toda, e aí, vamos tentar fazer isso, pra ver se esse link, mudou de alguma forma. Vou clicar aqui, no link, que tá na sala de aula, ele vai me pedir aqui, o login, tá vendo que ele veio aqui, pra tela do MocExam, tá vendo? Direto? Por quê? Porque eu já tô logado, aqui ó, já tô logado. Beleza? Então, aquele link, já traz você pra cá. Se você cair, no login, você dando login, e senha, você tem que cair aqui, porque daqui pra frente, é dar um start. E aí, nesse caso específico, eu já tô logado, mas, você não estando logado, aí ele vai pedir o login e senha. No caso aqui, ele já até, como faz tempo que eu não, que eu não usei, né? Vamos colocar aqui, meu ID é CCM, palmas, deixa eu ver se eu me lembro, a senha ainda, cara. Eu tentei novamente, no meu, pede o usuário e a senha, ele não entra nessa página aí. Ele entra... Pois é, então é o seguinte, vamos combinar uma coisa, troca teu navegador, zero o cache dele, porque tem que entrar. Aqui no meu, ele não vai abrir o Moc, porque o Moc, ele só abre no Windows, né? Tem esse detalhe. Aí o meu aqui é lindo, porque você não vai abrir. Mas o fato é, esse link aqui, ele é um link direto, um atalho direto, dentro do site do iLearn, né? Que é o site da, enfim, da escola, Huawei, já cai direto no exame. Se eventualmente não caiu no exame, eu recomendo você dar uma zerada no cache do teu navegador e tentar novamente, porque esse é o link que eu tenho, tá? Direto. Beleza? E aí, se eventualmente for o caso, a gente pode no final da aula fazer um, fazer juntos ali, para acessar direto pelo site, e aí eu te mostro também, porque se não for direto, eu sei como é que entra no, no exame lá. Eu sei como é que vai, Os caminhos, para chegar até o exame, sem ser pelo link direto. Aí eu posso te, te auxiliar nisso também, tá? Então, isso é uma coisa, né? A outra coisa, que era o sigilário, cara, eu estava, enquanto o, o, Humberto estava olhando lá, eu, eu, eu vou pedir até desculpa para você, Roberto e para os demais, porque eu disse que estava aqui, né? E não está, eu coloquei aqui tudo, e realmente não está, tá? Está nas outras turmas, eu não coloquei na turma de vocês, por algum motivo, esquecimento, alguma coisa, porque é para estar aqui, links, news, e application 5G, né? Eu normalmente coloco aqui, ou aqui, dentro de material complementar. Mas eu vou colocar, dentro de material complementar, eu vou colocar aqui, especificamente, sigilário, que aí vai ter aqui, no final da aula, eu coloco, e já ponho o PDF, já posto o PDF para vocês, tá? Já peço desculpa, na minha cabeça estava aqui, mas de verdade está nas outras turmas, na turma 3 não está. Beleza? Professor, só uma informação. nós vamos ter acesso a esse espaço aí, do Google, até quando? Até véspera do exame? Rapaz, você vai ter espaço para sempre. Eu particularmente, nota que isso aqui está na minha conta, pessoal, institucional, né? Eu, uma vez que eu abro as salas, só para você ter uma ideia, essas aqui são minhas turmas, nenhuma eu fecho, nem armazeno, fica aí aberto, para você consumir a hora que quiser. Parabéns, obrigado. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu acho que eram essas as dúvidas. Eu abri aqui em outro navegador, deu certo. Deu certo, né? Deu certo, deu certo, abriu direto no link. Obrigado. Nada, nada, estamos aí para tentar ajudar aí de alguma forma. Beleza, pessoal, então vamos lá. Bom, a gente acabou consumindo aí uma parte da aula, né? Com esses dizeres aí, e tal, do Humberto, achei legal convidá-lo, porque eu fiquei com vergonha de ter avisado uma coisa para vocês do simulado e depois ter que avisar outra, sabe? Aí eu disse, não, cara, vai lá, avisa para o pessoal, porque como foi você que decidiu, a coordenação que decidiu, eu queria que o simulado ficasse aberto, o simulado 3 ficasse aberto a semana toda, a semana toda. tanto é que o primeiro aviso era isso, né? Ficava cinco dias da semana, mas aí depois foi desse tipo, vai ficar só no final de semana, de sexta até domingo, enfim, aí vocês viram aí as datas direitinho, já postei lá no Telegram. Mas enfim, isso resolvido, vamos voltar aqui para as nossas questões do módulo 3, né? Deixa eu, aliás, não precisava, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, minha janela, uma janela só, cadê a bichona? Essa aí, todo mundo vendo aí minha janelinha? Dá um retorno para mim, estão vendo aí essa janela que eu estou mexendo? Ok, estamos. Bom, pessoal, então vamos de novo continuar a nossa metodologia, né? E a gente vai, eu separei aqui algumas questões, que de novo eu vou dizer para vocês, todas essas questões estão, eu extraio elas dos nossos exercícios, tá? Tanto do exercício 1, quanto do exercício 2. No entanto, pode ter alguma questão aqui, que ainda tem ali resquício do módulo 1 e do módulo 2 e tal, mas eventualmente, eu tentei selecionar somente o módulo 3. Muito bem, eu vou pegar aqui na minha cola, né? dos slides, se você tiver com o slide aberto aí, seria importante, para, porque aí dependendo da questão, eu tenho a informação para você de qual questão, de qual slide ela está. Muito bem, então está aqui, eu estou com uma colinha aqui, para não me esquecer, de qual slide está, qual questão. Então vamos lá, pessoal, primeira questão do módulo 3, verdadeiro ou falso, né? Fala o seguinte, e aí vocês vão me ajudando aí, abrindo o áudio, me dizendo como é que vocês responderiam essa questão aí. considerando a segurança de um serviço de direção automatizada, é requerido controlar a latência do móvel, da rede do móvel, no nível de nanosegundos, verdadeiro ou falso? Nanosegundo? Onde é? Professor, se você puder aumentar um pouco a tela, porque está dividida a tela entre o documento e as fotos, e aí ficou pequeno. Não sei se sou eu aqui, não sei se sou eu. Não, não, eu posso fazer assim, assim, melhora? Melhora assim? Ah, agora melhorou bastante. Cochou, excelente, excelente. Bacana. Então vamos lá, então a questão é, se você considerar a questão de segurança na direção, no serviço de direção automatizada, se é requerido o controle de latência na casa dos nanosegundos, se isso é verdadeiro ou é falso. O que é que vocês me dizem? Módulo 3 na veia aí. Acredito que é mili, né? Mili, mili, exatamente, nanosegundo. Olha, se a gente conseguir milissegundo, conseguir o que está prometido lá no tripé do IMT 2020, que é um milissegundo de latência fim a fim, nós já vamos estar no paraíso, né? Agora, nanosegundo, aí é meio complicado a gente garantir isso. Então essa alternativa, é claramente falso. Ok? Se tiverem algum comentário, podem ficar à vontade, tá? Segunda questão aí, segunda questão, também de verdadeiro ou falso, fala o seguinte, na indústria vertical, ou a indústria vertical, tem requerimentos claros de isolação de serviço. Lembra? Isolação de serviço, slice, né? Aquele negócio todo e tal. Este requerimento pode ser satisfeito pelo network slice? Aí, questão bônus, né? Discutimos isso na aula passada. Verdadeiro ou falso isso? Galera? Pessoal? Viu? É a interpretação, viu, pastor? Eu acho que é a interpretação, viu, professor? É verdadeiro. É verdadeiro. O serviço de slice, ele é utilizado para compartilhar em estruturas verticales. Quando ele fala de isolamento, ele confunde um pouquinho, mas é isso aí mesmo, é slice. Exatamente. É por isso que é importante, olha só, olha por que que eu sempre digo, eu tenho dito para vocês, para todas as turmas, que é importante você se acostumar com a questão. Aí, quando eu falo acostumar, o pessoal confunde com decorar. Não é isso. Você tem que se acostumar com as questões, porque quanto mais questão você fizer, menos susto você vai ter na prova. Como o colega disse aí que teve susto no simulado, achou meio difícil, porque tem que se acostumar. Por isso que a gente fez as listas, e disponibilizou logo no primeiro dia para você ir se acostumando com elas. Bom, a terceira questão fala o seguinte, para o serviço de grid inteligente, e aí você deve lembrar que o serviço de grid inteligente é o serviço de distribuição, não é de geração, é distribuição de energia elétrica, né? Então, ele fala aqui, para o serviço de grid inteligente, aí vem aqui, power transmission, ou seja, transmissão de energia, e power generation, ou seja, geração de energia, irão ser ou serão mantidos como um campo de aplicação 5G. Verdadeiro ou falso, cara? Nós estamos falando aí de não só de transmissão, como de geração. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, não vai gerar energia de jeito nenhum, ela vai, smart grid se concentra na transmissão inteligente de energia. Muito bem. Quarta questão, já não é mais de verdadeiro ou falso, essa aqui a gente tem de, são múltiplas alternativas corretas, e aí nós temos aí o seguinte, baseado na ultralatência, na latência ultra baixa, né? Aqui é do, né? É off, aqui está trocado, vou alterar aqui logo, do 5G, da rede 5G, o que é um serviço, o que é um novo serviço que pode, ou qual é um novo serviço que pode ser suportado pelo 5G? Veja, novo serviço baseado na latência ultra baixa. E aí, qual deles aqui vocês marcariam? Letra A, A, B e C, né? Letra A, concordo, porque a saúde, o cuidado com a saúde remota, que aí envolve aí toda a questão relacionada à medicina, não é? É, direção automatizada, concorda, eu marcaria também, e produção inteligente, né? Sim. Beleza, agora, a questão é, vamos deixar o HD voice de fora? Com certeza, né? Porque HD voice, ou seja, voz em HD, não precisa de 5G e muito menos de ultra baixa latência, né? 1 milissegundo, porque se assim eu fosse, nós não estávamos fazendo esse tipo de transmissão que nós estamos tendo agora, por exemplo, não é? E aqui o meu, a minha latência daqui para o Google é na casa de 34 milissegundos, e eu consigo transmitir voz e vídeo aqui em HD, né? Sem muito problema. Tá bom? Cláudio, você pode voltar um pouco à questão do Smart Grid ali, da parte de geração? Eu fiquei confuso aqui na resposta, porque, assim, pelo pouco que eu leio, até pelos vídeos que já foram colocados, o 5G, ele vai auxiliar também na geração, no sentido de, no sentido das máquinas, né? Serem controladas, no sentido, na hora de gerar energia, por exemplo, de converter energia, processamento de dados, essas coisas da geração, não apenas da transmissão, inclusive também, na parte do usuário final, né? Os medidores, né? Você vai poder receber, coletar as informações online, mas se tratando específico de geração, por que que o 5G não iria ajudar, de certa forma, no fornecimento de geração de energia? Boa pergunta, boa pergunta. E a resposta está o seguinte, não é que ele não vá, porque no contexto que você está colocando, a geração, o controle de máquinas na geração da energia, Ou seja, lá na geração, imagina que a energia, a gente está falando de vários tipos de geração, solar, eólica, hidráulica, né? Enfim, vários tipos, é hidráulica mesmo, Enfim, hídrica, né? Então, a gente tem várias fontes de geração. Se você está falando do controle dessas máquinas, então ele pode auxiliar, sim. Mas você perceba qual é a questão aqui, ó, a principal aplicação. Percebe? Então, a principal aplicação do 5G é para a transmissão, não é para a geração. Ok, show de bola, bola, obrigado. É mais para acostumar com as questões aí. Não, tranquilo, mas faça sempre isso, porque essa é a ideia, né? Que aí fica bacana para fixar. Muito bem, a quinta questão aqui, opa, também é de múltiplas escolhas corretas, fala o seguinte, baseado na rede 5G, quais os benefícios podem trazer o Cloud VR, ou seja, a realidade virtual na nuvem, se comparado com a tradicional, realidade virtual no PC. Então, aí ele te dá aqui quatro alternativas, então lembra o seguinte, realidade virtual na nuvem é aquilo que vai ser processado tudo lá, né, dentro da nuvem, enfim, não vai ter, não vai ter muito ou quase nenhum processamento dentro do terminal, vai tudo ser feito na nuvem. Enquanto que o tradicional PCVR é aquela realidade virtual que nós temos hoje, né, dentro do óculos, um vídeo que você coloca ali, e ele mesmo, né, já faz o processamento local. Aí ele pergunta quais são os benefícios, aí vamos analisar um por um aqui, já que são múltiplas alternativas corretas. Letra A, você acha que isso aqui é um benefício? Controle efetivo de copyright, de direito autoral? acha ou não? Eu acho que eu só ia BC e D, professor. Você só ia porque pensando que o processamento é na nuvem, você vai diminuir custos dos terminais, recurso de processamento e tal, no terminal. Beleza, aí eu já vou até deixar marcado porque eu concordo contigo. BC, aí você disse que marcava D também, né, beleza, marcar aqui também. Só que, vamos analisar a primeira. Se você tem, imagina um jogo, um software de realidade virtual, né? Professor, só desculpe, é que imprisem é aumentar o preço do terminal, é isso? É, exatamente. Agora eu tenho a ordem de tradução, é essa daí, eu não quero. Já não quer mais essa, né, rapaz? Eu marquei para a gente discutir ela depois, mas essa aí realmente não entra não, porque é justamente o contrário, né? Aqui, aqui vai baixar e aqui vai aumentar. Então, uma coisa, a letra B está, né, desdizendo ou contradizendo a letra D. Muito bem, mas eu diria para você que eu marcaria também essa opção aqui, sabe? Por quê? Porque eu marcaria, ver se alguém me ajuda aí, mas se eu tenho um software que está na nuvem, é muito mais difícil eu piratear esse software, né? Concorda comigo? Então, o controle de direito autoral, o controle de copyright é muito mais efetivo comparado com o que está no PC, né? O que está no PC, pode pegar ali, craquear o cara, distribuir para outro e tal, né? É assim que funciona hoje com o pessoal dos gamers, né? Então, eu marcaria a letra A também como um benefício, né? Comparado com o PC VR. Além da letra B, que você já comentou aí, que baixa o terminal, o custo dos terminais, visto que eles não vão ter necessidade de ter poder de processamento, que vai ser processado a maior parte, se não todo, o processamento vai ser feito na nuvem. Melhora a experiência com a mobilidade, porque você pode acessar, né? Como está na nuvem, a gente já discutiu isso outras vezes, você pode acessar esse software, esse serviço de qualquer lugar que você tiver e, então, a letra A, a letra B e C estariam corretas, e eu só deixarei de fora essa D justamente porque não vai aumentar o preço, né? Vai justamente diminuir em função de tirar essa carga de processamento do terminal na ponta. Beleza? É aí, tranquilo? Perfeito, perfeito. Concordo. Ok, avançando. Joia. Então, vamos lá. Vamos para a sexta. Essa aqui, ah, essa aqui eu anotei, essa aqui eu anotei porque eu tive que decorar isso aqui. Eu não trabalho com vídeo, né? Então, dá licença. Dá uma olhadinha para mim aí e para você, para eu não te dizer a resposta, abre o teu slide, se você tiver com o slide do 3, né? Do PDF 3, do módulo 3, você dá uma olhada no slide 15. Aí lembra assim, pode ser o 14, né? O slide 15, no meu leitor de PDF aqui, deu 15. Dá uma olhada lá entre o 14 e o 15. Dá uma olhada se você consegue responder, qual das seguintes definições, das seguintes definições de TV é equivalente à definição do pre-VR, ou seja, é uma pré-versão, né? Da realidade virtual, full view 4D. Procura por isso aqui, aí no tal do teu PDF 3, slide 15, e me diz qual alternativa você marcaria aí, por gentileza. Você vai perguntar para mim, Cláudio, você sabe disso? Não sei não, eu decorei. Letra A. 240p. Positivo. Então, você está vendo que isso aí é nota de rodapé de slide? Aí você pergunta de novo para mim, Cláudio, poxa, mas por que que cobra isso? É, não sei, é a prova da Huawei, cobra, né? Então, você está estudando para tirar uma certificação, lembra que eu disse no início? Quer saber mais sobre PriVR, Full View, 4D, 2D Content, você vai e estuda um pouco mais. Para esse curso, eu, por exemplo, eu não sei nada de vídeo. O máximo que eu sei de vídeo é Full HD, Ultra HD, as definições aqui que a gente usa na TV, é o máximo que eu sei. E quanto precisa de banda para cada um e tal, para transmitir, eu só chego até aí. Mas para fazer essa capacitação e esse exame de certificação, você precisa chegar a menos do que isso, precisa chegar só nisso aí. É só esse tipo de questão que pode cair na tua prova em relação a esse conteúdo aí. Muito bem. Então, 240P. A sétima questão, ela é uma questão que já é de múltiplas escolhas, deixa eu ver aqui, é, múltiplas escolhas, né? E aí ele fala o seguinte aqui, e eu já vou dizer para você abrir no mesmo slide aí, entre o 14 e o 15, tá? Você também tem essa resposta aí. São, é mais de uma correta. Então, qual das seguintes alternativas são os pontos principais, né? Os pontos mais importantes relacionados à experiência de PC gaming, ou seja, a experiência de você jogar no computador. Né? Então, quais são os pontos, na verdade, esse aqui não é principal não, cara, eu me esqueci o nome. Alguém me ajuda aí, o que é esse PEN aqui, para não ter que ir no Google Translate, eu não me lembro. Não é principal. É... É o quê? Problemáticos. Ah, pontos... É, pronto. Perfeito. Não é precisamente isso. Pontos problemáticos, pontos difíceis, né? Difíceis de negociação, enfim. Problemático está bom para nós, né? Então, qual dos seguintes são os pontos problemáticos relacionados à experiência do PC game? Os problemas, né? Com essa experiência. Aí você vai marcar qual aqui? Você marcaria essa primeiro? Alto preço do software? Isso é um problema? Deixa eu ver se eu tenho aqui a série. Dá uma olhada no slide aí, para ver se você consegue responder. Slide 16 ou 17? PDF 3. E aí? Professor, eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Eu, na verdade, eu faço muita... Eu tenho quase certeza que sim. Que é um problema, o preço do software. Porque ele está falando, lembra? PC game, né? Ele não está falando cloud game. Então, PC game, você tem que comprar o software para instalar no teu PC, no teu computador. Então, o alto preço do software é, sim, um ponto problemático. Aí, vamos lá. Letra B. Pirataria, sem dúvida, né? Pirataria, certamente. É um problema. A gente acabou... O que eu tenho que fazer, né, professor? Nessa questão. Oi? Fala aí. Todas as alternativas menos, exceto a letra D. Isso. Positivo. Então, vamos lá. Já adiantamos, né? Então, a letra C também, a gente marcaria, porque seria acesso nem em todo lugar, né? Você não pode acessar de todo lugar. Você, para jogar, tem que estar na frente do seu PC ou levar o PC com você. Então, esse seria um ponto problemático. Então, A, B e C, todos os pontos problemáticos. Agora, baixo investimento de hardware, aí não, né? Porque não tem baixo investimento de hardware. É alto, né? Então, isso aqui, realmente não. porque para você rodar um jogo num PC, você precisa ter lá sua plateia de vídeo, enfim, seu processador para game e tudo mais. Então, seria realmente só A, B e C como verdadeiro. A8 agora. Olha, a8 é outra coisa de nota de rodapé, cara. Fiz questão de separar isso aqui para vocês verem como é que caem as questões. Deixa eu ver aqui na A8, eu separei aqui. 8 de novo, slide 15, 14 ou 15, né? Então, foram três questões tiradas do mesmo conjunto de slide. Olha só, qual dos seguintes, das seguintes alternativas é verdade, tá? Sobre a questão da banda melhorada, do serviço de banda melhorada de 100 megabits. Ou seja, qual dessas aqui usa esse serviço? Precisa... Letra D. Eu queria que você conheça. Letra D de dados. A8. As outras são excludentes. Exatamente. Porque esse vídeo aqui é o vídeo que a gente faz do todo dia, né? O FaceTime é um serviço da Apple de videoconferência e o TikTok é uma rede chinesa, uma rede social aí chinesa dessas de vídeo, né? Enfim, troca de mensagem de vídeo. Então, realmente, o que vai precisar da IMBB é o 8K VR. É o tipo da questão que o cara dá para você para você não zerar a prova, né? Questão bônus, que eu costumo chamar. Bom, aí vem aqui a 9, que é uma questão um pouco... mais complicada por conta simplesmente de ser múltiplas escolhas corretas. Ele fala aqui o seguinte, qual dos seguintes são desvantagens de usar drones no 4G? Lembra que a gente falou sobre isso? Nas redes 4G. E aí, pessoal? Vou deixar vocês... Deixa eu ver se eu tenho anotado essa questão. Essa questão... Ah, pronto. Anotei. Ainda bem. Anotei. procura no slide 42 aí. Slide 42 ou 41, né? Procura aí. Ver se você consegue responder e me diz aí qual dessas alternativas você marcaria. Tem que ser pelo menos duas. Pelo menos. Vamos lá. Estou aguardando. Por enquanto, A e B. Estou lendo as outras. Beleza. Então, se já foi A e B, eu já vou concordar contigo. Então, eu já vou comentando aqui, né? Então, o controle de voo, né? Ou seja, a entrega dos comandos de controle de voo é baixa, claro, né? A gente está numa rede 4G que não... Lembrando, não tem cobertura contínua, nem tem 3B bem-forme, né? Você não tem cobertura vertical. Tá? Isso já... Já garante que isso aqui também é verdade. É um problema. É uma desvantagem. A D também. Estou na dúvida aí na C. Pronto. Então, comentando aqui a B, né? O nível de sinal é forte quando a altura for até... Ou for mais baixa do que 120. Depois disso, justamente por não ter cobertura vertical, né? Não ter o 3D bem-forme, que é uma característica 5G, da rede de acesso 5G, você tem a perda, né? Dessa... Do sinal de controle, do sinal que comanda o voo. Então, essa aqui realmente seria uma desvantagem. Bom, aí como o... Roberto já colocou que a D também é, e aí, é claro, a D é meio que uma consequência, né? Aqui da B, que fala que a altura do drone não está no lóbulo principal das estações, né? Ou seja, das estações de transmissão. Enfim, o que ele está dizendo aí é que a cobertura 4G, justamente por não permitir a cobertura em 3D, de transmissões, não consegue manter a conexão com o drone contínua, como deveria ser para que ele continuasse voando ou continuasse sendo comandado. AC também. Pronto, aí já concluiu AC também, né? Mas vê que... A gente vai analisando, vai olhando o slide ou não, vai só tirando ali da interpretação da nossa experiência e dá para ir resolvendo. Então, o app link, o dado de app link, a taxa de app link é baixa. E veja, é verdade, na rede 4G, o app link não é um problema, né? É um problema, a taxa de app link, né? Porque, inclusive, porque a gente não tem, a gente pode até ter a desassociação dos canais, mas, via de regra, a gente está ali modulando, né? O app link com o downlink. E a taxa de app link é bem mais baixa do que o downlink e, neste caso, o drone precisa das duas, né? Para você controlar um drone, você precisa dos dois sentidos. A comunicação tem que ir nos dois sentidos. Tem que ir o comando descendo para o drone, portanto, downlink, né? Mas tem que vir informações do drone, app link, até o controle para poder ter a tomada de decisão. E aí, o problema da taxa de app link ser baixa na 4G também é uma desvantagem. Portanto, todas as alternativas corretas nessa questão 9. Bacana? Então, é bom que a gente vai... E, pessoal, olha só, aproveitando para dar uma dica para vocês aqui, quando vocês estiverem fazendo a prova, às vezes você não lembra do slide, né? Correto e tal, onde é que está, onde é que não está, você não vai lembrar do detalhe, mas não sei se você percebe, na medida que você vai avançando nas questões e você vai tendo algum tipo de experiência de vida mesmo, né? De uso e tal, experiência como usuário mesmo do serviço, você consegue, de alguma forma ir tirando por eliminação as questões. Por isso que, quando eu faço esse tipo de prova, eu já falei isso para vocês, eu olho, eu particularmente vou de baixo para cima, vou das questões de múltipla escolha até a verdadeira ou falsa, vou ao contrário na prova e é possível fazer isso. E aquela questão que eu tenho dúvida, eu simplesmente marco, mas anoto num papel em branco, que é possível você ter o papel em branco, eu anoto lá questão 9, aí deixo lá, porque aí eu vou fazendo tudo e marco aquelas que eu vou ter que dar uma interpretada com mais profundidade. E aí, depois que eu terminar de marcar todas as questões, aí eu volto passeando na prova para verificar aquelas que eu anotei aqui, tá? Então, esse é o tipo de questão que eu deixaria para o final, com tranquilidade, tá? Para poder fazer análise uma a uma e marcar corretamente. Muito bem, décima questão, décima questão, ela é de escolha simples, aí deixa eu ver se eu anotei aqui, décima, slide 07, 07 ou 06, vai no slide 07 ou 06 e veja qual que você marca aí, qual das seguintes é um novo serviço da Era 5G, questão bônus, veja, novo, é um novo serviço na Era 5G, aí você, com certeza, você não vai marcar SMS, não vai marcar SMS, não vai marcar internet móvel, nem vai marcar esse cara aqui, porque isso aqui é o seguinte, ou estava errado no dump, que eu copiei, ou, enfim, eu não achei esse serviço N8LOT, não achei esse serviço, não encontrei isso, para mim, isso não existe. É NB, né? O serviço é NBLOT, acho que na hora da escrita ou na hora de passar, acho que alguém confundiu o B com 8. Positivo. Só que aqui eu tirei exatamente de um exame que saiu de um MOC, então pode ser que você encontre um negócio desse, o cara coloca de propósito, veja, para você, já ouvi falar, tem o tal do N, alguma coisa, L-O-T, mas não é N8, entendeu? Então tem que ficar atento com isso. Essa aqui até facilitou, porque como é single choice, aí você ia ficar na dúvida que ou entre esse camarada aqui ou esse, aí como é single choice tu ia nesse, né? Por definição. Certo? Serviço novo na área de 5G. Não sei se isso vai, não sei se vai, vai contribuir alguma coisa assim, mas assim, o simulado, ele é tirado do MOC, alguma coisa assim, porque, porque assim, eu não vi como uma pegadinha, eu vi como um erro de digitação, quando falava também de baixa latência, a sigla de baixa latência estava errada. Aí eu não sei, isso aqui é uma pegadinha. No simulado? No simulado, no simulado. No simulado. Na verdade, olha só, o simulado a gente tira todas as questões de questões que já caíram mesmo. Agora, eu não posso garantir para você sempre, o que eu posso garantir é que a lista, as listas de exercícios foi eu que digitei. Certo? E eu conferi tudo. Então, lá está exatamente como estão as questões originais. Certo? Quando eu enxergar, então, uma sigla que eu sei que ela está errada, igual a baixa latência estava errada, então eu devo desconsiderar ela. Devo considerar ela como errada. Isso, isso. Quando você estiver fazendo a prova ou o simulado, sim. Ah, então me lasquei. Me lasquei. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos para frente. Então, essa era a 10, vamos para a 11, também single choice, a 11, e aí eu vou pedir para vocês olharem também a 11. São dois slides, 26 e 48. Dá uma olhada aí e vê se você consegue responder consultando o 26 e o 48. Fala o seguinte, qual das seguintes é desvantagem do wired, ou seja, da rede cabeada do powerline, da transmissão via linha de energia, né? Da tecnologia AMI. Dá uma olhada lá no slide, por gentileza. e me diz se você consegue, se você conseguiria responder essa questão só consultando o slide. Nota que ele vai no detalhe, né? Mas enfim, é isso aí. Então, desvantagem, né? Aí, baixa capacidade, tecnologia nova, sem maturidade, dificuldade de implantação, e inabilidade, né? Ou seja, impossibilidade de atravessar transformadores. Bom, primeira coisa, esse negócio de transmissão via energia, via linhas de energia, é você transmitir dados, é o tal do PLC, né? O powerline communication, né? Ou seja, comunicação via linha de energia. Então, é um dos serviços, ou seja, a 5G vai usar as linhas de transmissão para tráfego de dados. Aliás, vai usar não, já usa, né? Mas a 5G vai usar, vai continuar usando. Aí, a pergunta é, qual é a desvantagem disso? conseguiram identificar dessas quatro? Pessoal, alguém me diz alguma coisa aí? Eu vou ficar no vácuo aqui. Pessoal, estão aí ainda? Todo mundo visto? Acho que é a letra C, né? Sim. Letra C? Quem disse a letra C? Eu e o Raimundo. Bacana. Mas você consultou o slide para chegar nessa conclusão, não? Na verdade, eu já tinha respondido essa questão do exercício, eu me lembrei da certa. Ah, muito bem, muito bem. Está vendo? Já começou, o negócio já começou a ficar comum, né? Então, essa é a ideia, cara, essa é a ideia. Mas alguém que tenha consultado o slide aí, que conseguiu abrir o slide e ver lá no slide, como é que eu falei? É no... Essa é a 11, né? É 27. É, 27 e 49. São os dois onde você encontra isso aí. Conseguiu? Pelo menos o 27 dá para ter uma certa noção, entendeu, professor? Entendi. E aí você, com essa noção, você concorda de marcar essa aqui, a letra C? É, seria dificuldade de desenvolvimento. Beleza, boa. A princípio, né? Boa, boa, boa. Não, mas é isso mesmo, porque, baixa capacidade não é, porque você pode transmitir altas, você tem capacidade de transmissão alta aqui. Tecnologia nova não é, porque não é de agora que a gente usa PLC. E em possibilidade dessas linhas de transmissão, desses dados passarem por transformadores, isso não é verdade, porque passam por transformadores, a tecnologia AMI já permite isso. Então, realmente, o maior problema é a dificuldade de implantação, de deployment, que é justamente a implantação. Então, essa talvez seja a maior dificuldade disso, até em função dos, como é o nome dos acordos, como é que chama? Acordo de Nível de Serviço, esqueci agora o nome da sigla, enfim, os acordos que tem que existir entre as companhias de telecom e as companhias de energia. Então, realmente é difícil. E uma das coisas que não está aqui, que é, como diz, que é desvantagem também, é a questão da interferência. Então, você imagina que a fibra tem que passar, enfim, direitinho, em posições específicas, com um determinado tipo de fibra, para não haver nenhum tipo de interferência desse campo, do campo magnético que é gerado ao redor dessa linha de transmissão. É isso aí que eu quero ver, professor, eu quero ver se vocês vão escolher, geleado, ou seco, eu quero ver como é, qual vai ser o cabo que eles vão escolher. Pois é, exatamente, você percebe que esse, por isso que fala, dificuldade de implantação, é bem complicado isso aí. Porque se fosse simples, a gente já tinha isso por rumo do vento, né? E não é bem assim, tem algumas, obviamente, algumas empresas que tem, mas não é, não é, pelo menos no Brasil, isso não é uma, não é uma coisa bem plantada já não. Bom, a décima segunda, Múltiplas Escolhas Corretas, fala o seguinte, qual dos seguintes são a chave, qual dessas aqui, né, são a chave para, a chave da distribuição de energia distribuída e inteligente, né, a automação dessa distribuição de energia inteligente em redes de comunicação. Hum, e agora, anotei essa? Anotei, 25 e 26, dá uma olhada aí, 25 e 26, múltiplas alternativas corretas, dá uma olhada, qual que você marcaria. Slide 25 e 26, ou 24 e 25, como que é? Ele está falando de novo de distribuição de energia, né, inteligente, ou você está falando de grid inteligente, e aí ele quer saber qual é, quais são as chaves, né, para a automação da distribuição inteligente de energia em redes de comunicação. E aí, letra A, marcaria ou não, pessoal? latência ultra baixa no nível de milissegundo, marcaria isso? A C, com certeza. Deixa eu, A C, com certeza. A C e D. Boa, então, A C falou com certeza, A A, eu diria também que com certeza, porque, né, ultra baixa latência, tranquilo, faz parte do tripé, olha o que eu falei aqui, alta isolação, então, é uma chave, né, porque se não tiver isolação, aí os dados vão sofrer demais ali naquela transmissão, então, A, B e C, com certeza marcaria também, junto com vocês. E essa aqui, marcaria, cara? Acesso massivo na casa ali, 10 milhões de terminais, e aí, marcaria? Marcaria. Agora, eu vou dizer por que que eu marcaria isso aqui, pessoal. Veja, quando ele está falando, aí é o que o Robert Hilton falou com a gente ainda agora, quando ele está falando de distribuição de energia, de, né, grids inteligentes, a gente não está falando somente dos, da rede, do núcleo da rede de distribuição, a gente está falando também das contas, está falando dos camaradas, dos medidores, que vão receber, vão receber isso na casa do usuário, não é? Então, quando fala de acesso massivo na casa de milhões de terminais, é claro que sim, né? Então, eu marcaria isso aqui também, porque distribuição inteligente, a distribuição de energia, ela vai, desde o limiar da geração, ou seja, gerou, beleza, gerou, e entrou na rede de distribuição. Quando entra na rede de distribuição, dali para frente, tudo é distribuição até entregar. Então, a última parte da distribuição, ou seja, o último ponto da distribuição é o medidor do usuário, ou seja, é o padrão do usuário lá, né? Então, certamente, esses terminais, eles fazem parte, ou farão parte, dessa grid inteligente, portanto, também são chave para a automação desse processo de distribuição. Beleza? Então, na verdade, essas alternativas, a 12, seriam todas as alternativas corretas. Bacana? Jóia. Aí, aqui, olha só, outra coisa legal, eu tirei especificamente, que é a 13, slide 15, ou 14, como queira, dá uma olhadinha aí, se você consegue responder, e essa aqui, é meio que na, no caminho daquela outra, né? Você lembra que naquela outra, ele pedia qual era a resolução para um cenário de 4K, né? 4K, nível full e tal, não era? Aqui, ele pede para um cenário de 8K, ou seja, é o dobro, né? Se é o dobro, por definição, se é lá, nós marcamos 240, vezes 2, 480, né? Mas, de todo jeito, nota de rodapé, de slide, você encontra isso no slide 15, ou 14. Beleza? É para não esquecer mais. Deixa eu ver aqui, a 14, chegando aqui no final. 14, também múltiplas alternativas corretas, são as mais chatinhas, mas vamos lá. Deixa eu ver logo, para você ir acompanhando no slide, 14, slide 13, dá uma olhada aí no slide 13, e me diz o que é que você consegue inferir aí. Qual das seguintes vantagens, agora não são desvantagens, são experimentadas, ou são oferecidas, né? Pelo, são experimentadas, não é oferecidas, são experimentadas, né? Pelo usuário de jogo na nuvem. Olha só. Então, de novo, a 14, você vai ver, você vai ver essa resposta no slide 13, mas essa aqui é bem tranquila da gente ir tirando por eliminação, Porque a gente está falando do usuário que joga na nuvem. Então, vamos lá. Letra B. Desculpa, pode falar aí? Letra B. Letra B, é verdade, mas só que a gente precisa de mais, é mais de uma. Então, ele pode jogar de qualquer lugar, né? Aguardando. Isso, perfeito. a letra B. Letra A também, porque ele não necessita comprar, né? Hardware muito caro. Letra D. Letra D, de dado, o jogo, pode rodar, o jogo rodando na nuvem, com facilidade de copyright protection, a gente já viu ali, né? que facilita a proteção de direito autoral. E aí falta... Todas as alternativas estão certas, professor. Todas as alternativas. Deixa eu só analisar isso aqui, porque eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, ó. A nuvem alcança disponibilidade, alcança disponibilidade em qualquer lugar, permitindo seamless handover, né? Você trocar de rede entre diferentes dispositivos. Perfeito. Se está na nuvem, então isso aqui é verdade também. Todas as alternativas corretas. Show de bola. É isso aí. Perfeito. Bacana. Então, a 14, e aí você encontra de novo, né? Vai lá no slide, que você vê essas respostas aí. A 15, cara. A 15. Ah, fala dos drones, né? Eu separei isso aqui também. 42. Vai no slide 42. A gente já tinha comentado isso aqui, acho que em outra aula, né? Não sei se foi na aula passada. Ele pergunta aqui, qual das seguintes alternativas é a faixa de baixa altitude onde o drone pode trabalhar. Aí perceba que aqui tem uma pegadinha. Não sei se você notou essa pegadinha. Qual que você marcaria aí, pessoal? Vai lá no slide, no slide 15, slide 42. Qual que você marcaria aí? Se eu ia olhar o slide, eu marcaria D. D de dado aqui? Beleza. Agora, alguém confere no slide. Alguém confere no slide, vê se bate isso. Porque essa questão, ela é pegadinha. Porque nota que ele fala o seguinte, qual das seguintes é a faixa de baixa altitude. Quando fala faixa de baixa altitude, está se referindo a quê? Ao mínimo e ao máximo, né? Então, teria que ter, olha, vai de tanto a tanto. Não é? Você não concorda comigo? Quando fala de faixa... Pois é, exatamente. Aí você vai lá no slide e confere que é a letra C de casa. Por quê? Porque quando ele fala de faixa, muitas vezes ele está se referindo, e aí essa é uma dica importante, ele está se referindo ao limite superior. Certo? Se ele não colocar a faixa, o final e o... e o... e o... o inicial e o final, né? Você considera sempre o limite superior da faixa. Certo? Então, por isso aí que é mil. Tá? Separei essa questão aqui porque eu achei ela interessante. Inclusive, não vou mentir para vocês, essa questão caiu na minha prova e eu fiquei muitíssimo na dúvida. Por isso que eu separei. Embora eu já tivesse visto a questão, mas eu imaginei, pô, não é possível. Será que colocaram aqui e tal? Porque... Só que na minha interpretação, eu disse, pô, deixa eu ver qual é o limite inferior. Aí nenhum tinha aqui como limite inferior, né? Aí eu fui no limite superior, lembrei desse detalhe e ainda bem acertei a questão. Mas caiu na minha prova, isso aqui é mundo real mesmo. Tá? Vamos lá para a última, né? Chegando aqui, eu separei 16 hoje para dar tempo para a gente fazer tudo. Já passou 4 minutos ali, mas deu tempo hoje, ainda bem. Então, vamos lá. A 16 também, nota de rodapé. Você nota que... Eu falei para vocês, né? A partir de agora, módulo 3 e módulo 4 é mais detalhezinho de aplicação. O denso do curso ficou no módulo 2 e alguma partezinha do módulo 1. Mas o denso é arquitetura e rede de rádio. É o módulo 2. A maior parte das questões da prova estão concentradas no módulo 2. O 3 e o 4 caem em questões, obviamente, mas são questões tipo essas que a gente está vendo aqui. Então, olha só. Procura aí. 16, slide 30. Dá uma olhada e me responde. Qual dos seguintes é a organização é a organização do 5G, IOV Allianz. Ou seja, é uma organização... Fala. Alguém abriu o áudio aí? Pode dizer. Oi, desculpa, eu acho que é a letra C. Letra C? Letra C. Positivo. Fala no slide. Aí você vai perguntar para mim, Cláudio, tu lembra dessa sigla? Eu não sei. Não lembro. Se cair isso é uma questão hoje. 5G, AA. Eu não sei o que é. Mas tem no slide. Mas eu não decoro, não consigo decorar isso. Automotive Association. Pronto. Então, já vendo? Esse tipo de aula a gente aprende direto. Agora, esse aí eu vou tentar não esquecer mais. 5G Automotive Association. Association. Pronto. Então, de bola. Então, é essa aqui a resposta correta segundo o slide. Vocês viram que eu tirei 16 questões referentes ao módulo 3 e dessas 16 questões todas elas ou a esmagadora maioria estão dispostas no slide que a Huawei disponibiliza. Beleza, gente? Show de bola. Beleza. Então, bacana. Eu vou... Hoje eu tenho mesmo que terminar nessa hora porque eu tenho que... Hoje eu vou aplicar a prova para a turma. Então, não tem nem direito de chegar atrasado. Eu tenho que correr lá. Tá bom? Então, eu agradeço vocês pela paciência por terem estado aqui. E, de novo, pessoal, abrir aquela camerazinha marota, né? Para a gente tirar aquela foto e tal. Quem puder aí, por gentileza. o João, ainda estamos... Vamos, sim. Olha, tem até o fundo de... O Roberto tá num camping ali, rapaz. Poxa. Só... Deixa eu pegar aqui o... Vai lá. Abre aí a câmera. Olha aí, rapaz, o Raimundão. E aí, Raimundo, beleza? Tranquilo, professor. Estamos aqui na luta aqui. É isso aí. É isso aí. Vamos ter algum aulão antes do seminário, do simulado semana que vem, professor? Vamos, com certeza. Esse sábado, agora, a gente tem outro aulão. Agora, é assim, é aulão para quem quiser, né? Então, sábado, quatro horas da tarde, de novo. Vou mandar o convite para vocês lá e estamos juntos. Se quiser, a gente vai resolver mais questões. Vou abrir o exercício lá, né? Abrir o exercício um, por exemplo. Me dá o número do exercício que você quer que eu resolva. Aí, você me dá o número, eu vou... Resolva, né? Muita pretensão. O que você quer que eu comente. Aí, eu vou lá, abro o exercício, e a gente comenta lá. Beleza? Beleza, professor. Ó o Kevin aí, rapaz. Todo na tranquilidade, tirar a foto aqui para postar no LinkedIn, ó. É, rapaz. Aí sim, hein? Eu corri, vesti a camisa e o Kevin estava assim, velho. Rapaz, deu nem tempo, vai. Deu nem tempo. Pessoal, é o seguinte, ó. Muito bacana. Brigadão. E, assim, precisando de qualquer coisa, nós estamos lá no Telegram. Estou notando que vocês interagem pouco no Telegram. Não tem problema. E lembra aquilo que eu falei para vocês. se estiverem precisando de algum outro material adicional sobre qualquer assunto do curso em específico para dar aquela reforçada, me avisem lá que a gente prepara. Tranquilo? Professor, só uma coisa. Esse final de semana, eu assisti um documentário na Amazon Prime. a verdade, não sei se alguém já assistiu, a verdade sobre 5G. E eles comentam uma questão que eu desconheci, inclusive, que estão existindo queimas de torres de repetição em vários países, principalmente na Austrália. E aí eles demonstram lá a segurança que é da não transmissão, né? Eu vi o senhor falar sobre a questão do grid e da energia e eu me lembrei desse fato aí. Talvez se o senhor pudesse trazer algum ponto sobre essa questão da não contaminação da 5G, porque como é uma tecnologia nova, inclusive, eu posso depois compartilhar no grupo lá no Telegram esse documentário, e eles trazem uma visão histórica, né? dos fatos que existiam com relação a micro-ondas, inclusive das rádios, das ondas dos rádios, que teve sempre uma falsa possibilidade de gerar doenças, né? Então, se o senhor puder contribuir com algo sobre esse tema aí, seria interessante para a gente. Pelo menos, do meu ponto de vista, eu sei que os colegas podem falar. Não, bacana, bacana, boa ideia. Eu vou incluir, eu tenho aqui a assinatura da Amazon Prime, como é que é o nome do negócio? É a verdade sobre 5G. Verdade sobre 5G. Eu vou assistir aqui e ver o que é que tem, ver o conteúdo mesmo, e aí, se for o que eu estou pensando, que é, aí eu consigo realmente produzir um material aqui para a gente, pelo menos, para discutir o assunto. Tá bom? Beleza, então. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus e continuem se cuidando aí, tá, gente? Abração, até mais. Até sábado de tarde, professor. Um abraço. Até sábado, se Deus quiser.